Música Oi meus amores, bem vindos de volta, tudo bem com vocês? E hoje eu vim pra refrescar a vida de todo mundo Porque eu vou ensinar a fazer um maravilhoso milkshake de chocolate Mas antes de começar, se você não for inscrito no meu canal Já clica no botão de inscreva-se aí embaixo Do ladinho vai aparecer um sininho, você tem que clicar nesse sininho Pra você conseguir receber as notificações Ok? Combinado? Então sem mais delongas, bora começar Música E primeiro passo para começar essa receita, gente É adicionando aqui na nossa batedeira 200ml de chantilly Música É importante, gente, que o chantilly esteja totalmente gelado, tá bom? Vamos abaixar aqui e colocar para bater até que fique com picos firmes Música Prontinho, pessoal Esse daqui é o ponto certo, tá? Olha como que ele fica Desse jeito, ó Então agora eu vou passar para um saco de confeiteiro E vamos depois dar continuidade Música E para o milkshake, meus amores, vamos adicionar aqui no liquidificador Três xícaras de chá de leite gelado Música Cinco bolas de sorvete De chocolate Música Vou acrescentar aqui, gente Duas colheres de flocos de sabor de chocolate Uma Duas Vamos utilizar para essa receitinha quatro colheres Só que aqui eu vou adicionar apenas duas para bater Vamos tampar E bater por um minutinho Música Música Bom, já batemos aqui Antes de adicionar, gente, esse... O restante do flocos de chocolate Eu vou acrescentar aqui Meia xícara de chá de chocolate em pó Tá bom? Para ficar um pouquinho mais escurinho Música E coloco para bater novamente Música Agora eu vou acrescentar o restante De chocolate em flocos E não vou bater mais, tá, gente? Só vou dar uma leve misturada Música Pronto Vamos agora montar no copo Música Então aqui no copo Eu vou espalhar chocolate, gente Calda de chocolate Essas coberturas que você já compra pronta E vou espalhar assim, dando um detalhe Música Desse jeito Vou preencher aqui com o nosso milkshake Música Deixa sobrar um espaço, gente Porque vamos completar com o chantilly Música Música Vou espalhar um pouquinho mais de calda E finalizar com o chocolate em flocos Música E prontinho, meus amores Olha como que ficou Música Música E pessoal Nossa receitinha já está pronta Esta maravilha E gente, adivinha que a Tatá esqueceu Eu lembrei de tudo Eu lembrei de chocolate, de sorvete, tudo da receitinha Mas esqueci de comprar o canudo, gente Esqueci de comprar o canudo E agora? Vou me lambuzar todinha daqui a pouquinho, então, né? Que senão vou passar mico aqui na frente da câmera Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Beijos Amor, vai comprar o canudo Você sempre fala, né? Confere tudo antes de começar a receita É isso aí Confere tudo A gente se recebe do canudo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí